Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com o berçário 1, 2 e o maternal. Hoje eu tenho mais duas propostas para apresentar e vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira proposta é encaixando desenhos e formas. Então vocês vão pegar uma placa de papelão grande, fazer diversas formas, desenhos, o que vocês quiserem. Vocês podem usar duas placas de papelão, uma você faz formas, outra desenho. Aqui eu misturei porque eu só tinha uma placa para mostrar para vocês. Então vocês vão desenhar, depois que vocês desenharem, vocês vão recortar e deixar espalhado aonde a criança for fazer a atividade, bem misturado, para que ela consiga olhar e pensar em qual espaço vai se encaixar cada peça. Então ele vai tentando e vai testando, principalmente as formas do quadrado e do retângulo, vai gerar um pouquinho de conflito, ele vai pensar, ele vai medir e depois ele vai colocando nos lugares corretos. E lembre de na hora de você fazer os desenhos, antes da criança começar a montar, de você fazer longe dela, para que ela já não decore aonde você recortou e aonde ela deve encaixar. E essa proposta colabora com raciocínio lógico, atenção e o conhecimento de algumas formas se você resolver utilizar na sua atividade. E a segunda e última proposta para a semana é a brincadeira do boliche diferente. Então vocês vão precisar de uma bexiga e aí vocês vão colocar alguma coisa para deixá-la pesada. Pode ser água, areia, grãos. Na minha eu coloquei arroz, amarrei um barbante e pendurei no teto. Vocês podem colocar onde vocês têm espaço, pode ser no quintal e à frente você espalha algumas garrafas pet para a criança arremessar. E aí você deixa ela acertar. Vamos ver se eu consigo. Aí deu certo. E você pode fazer como eu fiz nas garrafas e colocar faixas de papel colorido, fitas, para você conseguir problematizar as cores com a criança. E aí você deixa bem espalhado a intenção que fiquem mesmo distantes para que não acerte todas juntas. E aí você consegue indicar para a criança onde ela deve acertar também. Assim ela vai ter que ter um direcionamento, vai mudar de localização. A ideia é que as garrafas fiquem mais espalhadas para que você possa também indicar uma cor para a criança acertar. Então ela vai ter que se localizar e ir mudando o espaço para conseguir acertar a cor que você indicar e ela vai se posicionar da maneira correta. E essa atividade vai estimular a estratégia, o foco e a orientação espacial para a criança. Essas foram as atividades para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e o maternal. Compartilhe o link lição de casa com parentes e amigos. E não esqueçam de mandar as fotos das crianças realizando as atividades para as escolas e para as professoras. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.